Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Eu não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos fazer aqui algumas tarefinhas do SINDEX, né? Que tá faltando fazer. Aqui, ó, esse SINDEX. Vamos estar no nível 7, né? Porque falta fazer algumas coisas do nível 7. Como, por exemplo, local para construir a Ilha Particular. Vamos lá construir a Ilha Particular. Leva 2 dias e 12 horas para construir. Vamos construir a Ilha Particular. E, com isso, vamos dar início à missão Amor e Tesouros, que vale por 8 dias. Lembrando que para construir a Ilha Particular e fazer essa missão é a partir do nível 7, tá bom? E a gente já tá no nível 15, então a gente consegue fazer tranquilamente. Amor e Tesouros. O programa de namoro de piratas favorito do seu SINDEX chegou à cidade, com a chance de ganhar o melhor encontro romântico com a celebridade. Será que o seu SINDEX vai provar o valor ou afundar sem deixar vestígios? Vamos lá. Vá para o parque. Tem um sim aqui no parque, viu? Travou? Travou? Travou. Eu vou tirar essa parte e vou recomeçar, viu? Só um momento. Vamos continuar, deixa só. Vê o que aconteceu. Pronto. Voltamos. Voltamos. A missão Amor e Tesouro, gente, é uma missão de descobrimento, tá? Já chegamos aqui no parque, como ele havia pedido. E agora, ouça o LG Silva. Aqui, ó. Clica no X ou VLG Silva. Ajuste o melhor tempo. Faça seu SINDEX ajustar o tempo mais rápido com o barco no lago. Aqui, ó. Clica no balão. Ajustar o melhor tempo. Ouça o anúncio do LG Silva. Faça o seu SINDEX ou VLG. Anúncio do LG Silva. Do LG sobre qual sim, passe parado, amor e tesouros. Sério? Que tem que assistir vídeo. Vou ter que cortar, viu, gente? Voltamos. Voltamos. Vá para a ilha particular. Eu vou deixar isso assim aqui. Vou sair aqui do parque, tá? Eu não queria ir para a casa desse sim, não. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá. Ilha particular. E eu vou chamar. Eu vou deixar aquela sim lá. Eu vou chamar a Christy. Reuna-se com os outros concorrentes. Clica no X e clica na opção reunir-se. E aqui, ó. Chegamos na ilha particular, hein? Converse com o Mago PV Sino. Clica no Mago e clica na opção conversar. Apresente seu SIM para a Bria alguma coisa. Hora de seu SIM se apresentar para o Bria. Clica no Bria e clica na opção apresentar-se. Que isso, hein? Essas zoadeiras na rua. Ouça o LG Silva anunciar o desafio. Faça o seu SIM ouvir o LG anunciando o desafio. Anunciando o anúncio, né? Anunciando o desafio mesmo. Clica no balão e ouve o LG. Escolha um traje no guarda-roupa da ilha. Faça o seu SIM escolher um traje no guarda-roupa da vila da ilha. Clica no guarda-roupa. Clica na opção. Olha a roupa. Não, gente. É só olhar a roupa. Tá? Bem simples. Isso aí. Só se vocês quiserem mudar a roupa do SIM. Tá? Se não quiser, é só fazer isso. Ouça o LG Silva anunciar o vencedor. Clica aqui no balão e ouve o LG. Escolha um traje para seu encontro com a diva. Faça o seu SIM trocar de roupa em um guarda-roupa. Clica no guarda-roupa. Olha a traje de novo. E pode sair, viu? Se não quiser trocar de roupa, pode sair. Vá andar a cavalo com a diva. Clica no cavalo aqui no balão, na verdade, ó. E clica na opção calvalgar com a diva. Sempre eu vou estar adiantando para o vídeo não ficar tão longo, tá? Discuta sobre insolação com o Bria. Faça o seu SIM discutir sobre insolação, amor verdadeiro com o Bria. Clica no Bria e clica na opção discutir sobre insolação. Discuta sobre a mensagem com o Mago P.V. Sino. Clica no Mago P.V. Sino e clica na opção discutir sobre mensagem. Vá para o parque. Já tem uma lá. Então vamos clicar na SIM que está lá. Receba o próximo desafio. Faça o seu SIM ouvir o próximo desafio. Clica no X e clica na opção receber desafio. Vá para a ilha particular. Já tem uma pessoa lá, então é só clicar na pessoa. Procure pelo coração. Clica no X e clica na opção procurar pelo coração. Procure pelo coração. Clica no X procurar pelo coração. Procure pelo coração. Clica no X procurar pelo coração. Volte ao parque. Só clica no SIM que está lá no parque, viu gente? Dê o coração ao LG. Clica aqui no balão e clica na opção dar coração. Clica no X. Clica no SIM e volta lá no SIM, né? Que está lá na ilha que eu já tinha deixado, tá? Espione, espione. Eita caramba, que eu estou com dificuldade hoje, viu? A língua não está indo não. Espione a Diva e o Brian. Clica aqui no balão e clica na opção espionar. Discuta sobre a cura. Faça seu SIM e falar com o mago sobre uma cura. Clica aqui no balão e discute sobre cura. Observe-se atentamente no espelho. Clica aqui no balão e observar atentamente. Ouça o anúncio do LG Silva. Clica aqui no balão. Clica aqui no balão e aproximar-se. Dê um bolinho de rosa ao mago. Clica no balão e clica na opção dar bolinho, que é ao mago, né? Dê um bolinho ao Brian. Clica no balão e dá bolinho. Ouça o anúncio do LG Silva. Clica no balão, ouvir LG. Aceitar a oferta de LG. Clica no balão e aceitar a oferta de LG. Saia da ilha. Vocês vão expulsar o SIM da ilha. E aproveita e vai junto com eles, viu? Parabéns. Depois de velejar, navegar, cavagar e caçar um tesouro, o seu SIM se saiu muito bem. Continuar. Seu SIM ganhou a ilha particular e a vila da ilha. Construa a vila da ilha na ilha particular agora. Tá? Vamos lá. Pera aí. A gente já fez essa? Uma estrela famosa está na cidade, divulgando seu programa de TV para olhar, visitar. A gente não já fez? Já fez, abençoado. Eita que o jogo bugou, viu? Nova missão de descobrimento. Não, vamos com calma. Pronto. A ilha particular tem ela sem nada. E tem ela como a vila da ilha. Eu gosto de construir sempre a da vila da ilha. Tá? Porque tem a casinha e dá pra reformar depois. Beleza? Pronto. Meus amores, eu vou adicionar um SIM, que eu sempre gosto, tô gostando, né? De adicionar um SIM. Esse vídeo, tá? Ele vai ficando por aqui. Curta, comente, se inscreva no canal e ativa a opção de sininho. Qualquer dúvida, já sabe, deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. Se você souber tirar a dúvida do coleguinha, responda, tá? Vamos sempre nos ajudar, certo? E eu vejo vocês, meus amores, no próximo vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!